O que eu tenho de Alain, o Soler vai me ajudar também, a gente vai trocando essa bola aqui. Bom, eu fico muito à vontade, né, Costa, você falou de negociação dar certo ou não, eu vou passar o que eu tenho de informação, se acertar ou não, aí é outra questão, porque eu conversei com uma pessoa muito influente lá dentro, no sábado, batemos um papo lá, e a questão é a seguinte, o Palmeiras segue interessado no jogador, a proposta já está na mesa do Atlético, uma segunda proposta, já que a primeira foi recusada, e acontece o seguinte, vamos lá, o Alain quer jogar no Palmeiras, esse é um ponto, o jogador já decidiu que ele quer a transferência, e aí existe uma questão lá no Atlético que está pegando nesse momento, por quê? Porque há um racha no Atlético nesse sentido, uma parte não quer a negociação, e aí entende-se Rodrigo Caetano, diretor executivo, porque ele entende que na parte esportiva, falando, futebolisticamente falando, reforçar um rival não seria algo interessante para o Atlético, um rival que vai brigar pelos mesmos títulos, e não seria legal para a imagem do clube, não seria legal você perder um cara para um rival, ele entende também, sabendo que é um bom conhecedor de futebol, que o Alain pode encaixar e funcionar bem nessa equipe do Palmeiras, então ele tem receio dessa venda, porém, existe um grupo de investidores lá no Atlético, a gente sabe quem são, já está muito claro, construíram estádio, estão botando uma grana enorme no Atlético, colocaram tanto dinheiro que não conseguem mais colocar dinheiro lá, e enxergam como uma excelente oportunidade de reaver parte desse investimento nessa venda do Alain. Então, resumindo, quem bota o dinheiro no Atlético quer a venda, quer a venda, e a negociação vai ser definida depois do jogo de quarta-feira contra o Milionários, o resultado em si nem muda muito, se o Atlético ganhar o Alain não vem, se o Atlético perder vai ficar, não tem muito a ver com o resultado do que vai ter na quarta-feira no Mineirão, é mais essa questão mesmo de deixar para depois, o foco está lá no jogo, o Alain vai jogar, então a gente vai sentar e conversar depois desse jogo, independentemente do resultado. Talvez para o Atlético seja até, de repente, entre aspas, melhor se o time passar, porque aí você não tem a fúria da torcida que não passou, de repente você vender o jogador após uma eliminação de uma fase pré-libertadores pode ser pior, então, nesse caso, eu entendo que pouco vai mudar o resultado da quarta-feira, o que vai, na verdade, definir é que parte vai ganhar, e no meu mundo, meu caro Marcos Costa e Gustavo Solera, la plata habla más alto, vou ser mais claro para vocês, o dinheiro fala mais alto, então, na minha concepção, imagino que o negócio vai sair por conta disso, porque quem bota o dinheiro lá, quem investe, quem tem feito tudo para o Atlético, quer a venda, quer a venda, já o cara que pensa o time, a mecânica do time, não quer a venda, não quer a venda porque vai ser uma perda para um rival e vai ser tudo isso que a gente falou. Então, depois da quarta-feira, depois do jogo contra o Milionários, essa conversa vai acontecer, Alan quer, os investidores querem e o Rodrigo Caetano está sendo a corrente contra, tanto é que recentemente ele falou, né? Por mim, não vende, mas o Atlético não sou só eu, existe uma divisão e tal, então, nesse cenário, o Palmeiras está aguardando, otimista, porque tem informações de que, ó, vai acontecer, vai acontecer a conversa, fica aí, não desiste e tal, então imagina-se dentro do clube que essa oferta pode ser aceita pelo Atlético. Mas, repito, a decisão está nas mãos do Atlético, o que eles decidirem vai ficar definido e eu imagino que quem investe o dinheiro tem, entre aspas, uma preferência aí na hora de decidir. Mas vamos acompanhar, não sei se o Solero, o Facinca acabou de entrar, tem alguma informação complementar, mas o que eu tenho para passar para os nossos amigos aqui, webespectadores, é isso.